Eu também vou fazer a partilha, então, do meu resultado. Eu, tal como a Carla e o Abel, conheço o X39 há um ano, mais de um ano, um ano e pouco. Foi a Carla que me apresentou este produto. Eu, como sou uma pessoa da prevenção, assim que a Carla me falou num produto que era bom para não me proibicermos com mais qualidade, olha, eu aceitei imediatamente. Eu tenho 70 anos e tenho uns resultados incríveis porque a minha pele melhorou consideravelmente. Eu tinha muito mais rugas do que tenho hoje, tinha pele muito mais lisinha, mesmo a do corpo. A nível do sono, eu também tinha um sono, como a Carla, muito leve e eu até nem dormi muito e nem passei a dormir mais. Agora, o que passei a dormir foi um sono muito mais reparador, um sono muito mais profundo. Eu, quando me levanto, eu estou ativa, pode entrar, estou com uma Carla e diz, está, nós agora estamos assim. E eu, logo me levanto e fico logo assim. Portanto, porquê? Porque durmo bem e acordo descansada. Outro resultado enorme foi, eu tinha uma dor na cervical e esse, eu até nunca disse que isto era milagre, mas o que é um facto é que no dia em que eu puse o adesivo, passado por aí uns 15 minutos, a dor da cervical desapareceu e até hoje nunca mais tive uma dor na cervical. Eu não conseguia fazer exercício físico, por exemplo, não conseguia fazer abdominais, porque quando levantava a cabeça era uma dor na cervical, eu hoje estou espantada. Acabei de ter uma aula de educação física e eu faço coisas impensáveis. Eu quando tinha, se calhar, 50 anos ou 40 anos não fazia isto. Eu desempenho lindamente e faço abdominais e faço tudo aquilo que é preciso fazer e depois recupero espetacularmente. Portanto, estou ótima, sinto-me muito, fantástica, não poderia estar melhor. E realmente, naquele slide que a Bela há bocado mostrou que a idade não é mais do que o número, eu posso dizer isso, porque realmente a idade é aquilo que nós quisermos. Nós, está na nossa mão, fazermos o nosso percurso com mais qualidade de vida ou com menos qualidade de vida. Ou com medicamentos ou sem medicamentos. Ou queixando-se ou procurando melhorar. E isto há mais de 20 anos que eu me saia investir.